O Bloco do Rio de Boa Tarde Estou aqui com o presidente do CONAR, FAEP, Mário Borba Ele que foi um dos batalhadores para aquele grande evento O primeiro Rural Fest de Alagoa Grande acontecesse Gostaria que ele falasse aqui da satisfação desse evento aqui em Alagoa Grande Bem, em primeiro lugar, a satisfação de mais uma vez estar aqui em Alagoa Grande Cumprimentar o nosso companheiro Ivanildo Pereira Que é nosso vice-presidente da Federação da Agricultura Também presidente do sindicato de Alagoa Grande Cumprimentar todos os diretores do sindicato Em nome desse diretor, cumprimentar toda a classe produtora Que se faz presente aqui nesse primeiro Rural Fest Rural Fest é essa primeira realização que teve um esforço Que teve uma ação, uma criatividade de Ivanildo Pereira e seus companheiros aqui da região Também não podemos esquecer e nem deixar de fora A grande parceria, o grande parceiro que é o SEBRAE Inclusive também sou presidente do Conselho de Deliberatividade do SEBRAE E a diretoria do SEBRAE, através da região Norte de Guaravira Colocou toda essa estrutura à disposição desse grandioso evento Um grandioso evento que se realiza pela primeira vez E com certeza ele vai firmar-se aqui em Alagoa Grande Como um evento agropecuário na região Que apenas durou dois dias, sábado e domingo E a pretensão é nossa que fazemos aqui um evento aqui para quatro dias Temos aí a possibilidade de fortalecer muito mais Essa questão da agropecuária, a agropecuária leiteira aqui na região No próximo ano trazendo aqui, vamos dizer, um planté de animais Aumentando realmente essa feira Que pela primeira vez trouxe aí um benefício muito grande na região Região essa que no passado era uma região de cana de açúcar De gente de captaça, de rapadura E que traz a atividade leiteira, atividade pecuária Comenta uma grande alternativa para essa região Então com isso a gente quer inclusive agradecer A todos os parceiros que estiveram aqui presentes SEBRAE, FAEPA, SENAC, SAL Enfim, todo o comércio tem a Lagoa Grande, a Cachaça Paulupia Tantos outros que ajudaram e contribuíram para a realização desse evento É uma dúvida, essa região aqui do Brejo é carente de grandes eventos como este Este primeiro Rural Fest, ele vem para consolidar essa falta de eventos aqui na região? Olha, esse evento é o primeiro, como já dissemos E com certeza vai se firmar esse evento Onde iremos fazer o segundo Rural Fest Para que possamos reconcretizar um grande evento agropecuário na região E até levando em consideração que a Paraíba nos últimos anos Não tem feito nenhum evento agropecuário A gente fica envergonhado quando se abre um site do Ministério da Agricultura Onde todos os estados têm seu calendário de exposições e de feiras agropecuárias O vizinho do estado de Pernambuco, ano passado, realizou 37 feiras agropecuárias O Rio Grande do Norte realizou 26 A Paraíba não realizou nenhum E esse ano segue o mesmo caminho, o caminho de 2012 Sem nenhum evento agropecuário Isso é muito ruim para a nossa agropecuária Uma agropecuária é essa que é conhecida no Brasil inteiro hoje Pela sua genética, pelo seu potencial genético Que é a agropecuária da Paraíba Temos em Alagulinha o gulzerá leiteiro que está no Brasil afora Todo mundo conhece o gulzerá leiteiro de Alagulinha Conhecendo também a questão da raça símbolo Que tem sua sede social em João Pessoa, no Parque da Expulsão Tem o maior rebanho de símbolo que se encontra na Paraíba E com isso só faz enganecer o nosso estado Tem o guleteiro que agora no dia 15 vai haver um leilão da Emepa Lá em Munguzeiro Onde a estação de Munguzeiro está completando 90 anos de existência Então tudo isso leva a Paraíba a mostrar para o Brasil inteiro O potencial que essa Paraíba tem E precisamos expor, precisamos colocar isso Tirar isso da vitrine e expor para o Brasil Nesse momento de ciência, de pesquisa, de tecnologia Porque a genética nós temos aqui na Paraíba Ouvindo, capindo Então precisamos, de uma vez por todas Fazer com que o governo estadual Acorde para essa realidade Não é por falta de aviso, não é por falta de cobrança Mas eu venho dizendo que é a falta de interesse De um secretário de agricultura que nós temos Um secretário esse totalmente ligado à agricultura familiar Não sou contra a agricultura familiar Ela tem que existir Inclusive temos que trazer o maior benefício para ela O Nordeste brasileiro precisa ter um tratamento diferenciado Toda região semiárida do mundo tem seu tratamento diferenciado E o Nordeste brasileiro não tem O mesmo juros do PRONAP que o Nordeste brasileiro, que o semiárido paga É o mesmo juros que o Paraná, que São Paulo e Rio Grande do Sul pagam Então é preciso que haja um tratamento diferenciado Com a região semiárida do Nordeste Como fazem os países onde tem região semiárida Todos os países, Austrália, México A região semiárida da França, da Espanha Todas elas têm um tratamento diferenciado com essas regiões Que são regiões, no Brasil, por exemplo, nosso Nordeste, onde um terço da população brasileira se encontra aqui no semiárido É o semiárido mais populoso do mundo Isso é ruim Porque em regiões semiáridas a gente tem que ter grandes extensões Para que as pessoas possam sobreviver nela Como acontece na África do Sul, como acontece na Austrália Você tem 2, 3, 4 mil hectares para criar 1.500, 2.000 ou 20 E coisa que não acontece aqui Você bota uma família dentro de 10, 15 hectares E acha que está fazendo um grande benefício essa família Você está mandando essa família para a miséria com mais 2, 3 anos Enquanto eles estão recebendo as benéficas do governo As bolsas que estão aí Então, no futuro, quando sair esse lado social Ele não tem a mínima condição de viver por conta própria Isso leva ele a voltar